Após a apreensão de 600 quilos de cocaína no porto do Pessém, dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos, sabe aonde minha gente? Na Austrália. A gente vai entender melhor esse caso com a repórter Emanuela Braga. As imagens já são do material que foi apreendido pela Polícia Federal nesse trabalho conjunto com a Receita, isso lá no porto do Pessém. Trabalho inicialmente realizado em novembro do ano passado, quando a carga foi descoberta. O desenrolar de toda essa história só foi agora, essa semana, há poucos dias lá na Austrália. Portanto, o delegado da Polícia Federal, Victor Mesquita, fala com a gente agora. Delegado, um trabalho conjunto aqui no Brasil de troca de informações com a Polícia Australiana terminou em pessoas presas também. Perfeito. A gente pode classificar esse trabalho como um grande sucesso de integração entre órgãos, não só entre polícias. Foi um trabalho da Polícia Federal do Brasil, da Receita Federal do Brasil, aqui no Ceará, no porto do Pessém, na Polícia Federal do Ceará, que resultaram, foi essa busca, essa apreensão desses 600 quilos de cocaína resultante de um trabalho de rotina. É bom que se diga que é um trabalho rotineiro sempre realizado, então tende a dar muitos mais resultados. localizamos esses 600 quilos de cocaína que seriam remetidos para a Austrália. Verificando isso, a gente pensou por que a gente não faz a parte completa e prende o destinatário, já que nós apreendemos tão rapidamente a droga, eles não vão notar que teve essa apreensão. Então resolvemos, tiramos a droga, fechamos toda a carga, encaminhamos para a Austrália e avisamos a Polícia Australiana. E agora, ontem, inclusive, eles divulgaram na imprensa australiana que prenderam um australiano e um holandês no momento que esses destinatários foram apreender, foram buscar essas drogas. Agora, é importante, não é porque a droga ficou aqui no Ceará e porque eles dois foram presos lá na Austrália que essa investigação, ela terminou. Exatamente. A investigação pode até finalizar lá para a Austrália, né, com a prisão das pessoas que receberiam a droga. Para o Brasil, para o Estado do Ceará, para a Polícia Federal, as investigações continuam, inclusive, para saber se há mais envolvidos. Agora, delegado, a Polícia está trabalhando muito fortemente na fiscalização nos portos, né, porque a gente sabe que o Ceará, ele tem uma posição privilegiada para o tráfico, para enviar droga para a Europa. É, a gente tem intensificado e a tendência é que com essa integração entre Polícia Federal e Receita Federal, a gente obtenha muitos mais resultados positivos. E a gente vai trabalhar cada vez mais para intensificar essas fiscalizações para que reduza essa passagem. Aí, olha, é um trabalho, né, conjunto entre Receita e Polícia Federal aqui no Brasil. E a polícia australiana fez com que esses dois homens de 25 e 43 anos acabassem presos lá na Austrália. Achavam que iam receber a droga que havia passado aqui pelo Estado do Ceará. Mas quando chegaram lá, encontraram os agentes e acabaram recebendo voz de prisão. E detalhe importante, a pena lá é de prisão perpétua, ou seja, muito mais pesada do que a nossa de tráfico de drogas aqui no Brasil. Porque lá, segundo o que a gente tem de informação, o tráfico de drogas é um crime que gera aí a prisão perpétua. O fato é que as investigações continuam tanto lá quanto aqui, para a polícia fazer um mapeamento, né, de como essa droga foi parar lá no Porto do Pecém e quem seriam as pessoas envolvidas aí em deixar ela passar aqui pelo Estado do Ceará. Emanuela Braga, para o Cidade Alerta. E para você entender melhor sobre essa rota do tráfico...